O Dia das Mães é sempre motivo de comemoração entre os lojistas. Em vendas, fica atrás apenas do Natal. Nesse ano, a expectativa da Câmara de Dirigentes Logistas de Criciúma, a CDL, é de que as vendas aumentem em pelo menos 5%, se comparado ao mesmo período do ano passado. Nas ruas, o movimento aos poucos começa a aparecer. Todos buscam o presente ideal. Roupas e calçados estão entre as opções mais procuradas para as mães. As pesquisas já demonstram que para o Dia das Mães tem a questão da confecção, do calçado, questão das flores que são muito fortes, perfumes. Então, isso aí é o que vão ponteando as pesquisas. Nesta loja, a expectativa é de que as vendas sofram um incremento de pelo menos 40% em relação a outras épocas e datas comemorativas do ano. Um mês que a gente fatura em torno de 120 de vendas, vai aumentar para uns 200 mil, mais ou menos. O frio chegou justamente na semana do Dia das Mães. As baixas temperaturas significam no aumento do preço médio que cada consumidor irá gastar nesta data. Até porque a questão do inverno, são as roupas um pouco mais pesadas, um pouco mais caras. Então, isso faz com que o ticket médio também aumente. Aumente algo que era algo em torno de 130, a nossa projeção é que algo em torno de 150, 200 reais. É, com o frio chegando, a procura de botas, que é o alvo desse inverno, aumenta bastante. Mas as mamães são unânimes, e de presente, no próximo domingo, todas querem a mesma coisa. Em primeiro lugar, eu preferia receber um afeto, carinho, muito amor, alegria, paz. E se eles fossem me presentear, eu gostaria um bocão de flor. Primeiro, aquilo que eu falei, carinho, é que os filhos tenham um futuro brilhante, que é o que toda mãe sonha, né? Depois, o que vier, é lucro. Embora o brasileiro tenha mania de deixar tudo para a última hora, sempre tem os prevenidos. Alguns já se anteciparam e estão com um presente garantido. Aí, eu comprei uma bolsa para minha mãe, que ela estava pedindo para mim há meses. Já comprei para ela. E também comprei uma saia para ela, que ela estava pedindo bastante. Janaína é mãe há apenas cinco anos, mas ela já sabe que ter um filho dá mesmo um trabalhão. Enquanto você não é mãe, tudo é para você. Tudo que você vê, você compra, é só pensando em si mesmo. E depois de ser mãe, não. Tudo muda. Então, você pensa no seu filho. E agora, nesse dia das mães, o filho tem que pensar um pouquinho na mãe, né? Neste ano, além dos presentes, a mamãe espera a mesma receber muito carinho. Eu te amo. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau.